Cara, pensa num colelê bacana, pensou? Tá aqui ó, Rocine RU02 É um colelê concert fabricado aqui mesmo no Brasil pela Rocine Com madeira brasileira, mão de obra brasileira Um colelê com tampo laminado, fosco Laterais também, fundo, fosco, laminado É construído em móbilo Aqui, o seu braço, ele tem um braço construído em cedro A escala, que é essa parte escura aqui, ela é um pouco rara Trastes, você não sente trastes sobrando aqui Aqui, nós temos a pestana de osso, rastilho também em osso Lembrando que essa pestana aqui dá 37 milímetros As suas tarraxas folk, tarraxas abertas E toda a extensão dele dá 600 milímetros E aqui, essa largura dá 60 milímetros O colelê já vem com cordas da Dario Cordas J92 Boas cordas Então, um colelê de som Firme, né? Som encorpado Cara, super recomendo, gostei desse colelê Vou ficar com desse pra mim Então tá aí, modelo Rossini R102 Fabricado no Brasil, com madeira brasileira E mão de obra brasileira Eu super recomendo porque é um instrumento de procedência Um instrumento muito bem acabado Então, provavelmente você vai gostar E vai ficar com ele para o resto da vida Um ótimo instrumento Valeu, galera! Lembrando, os links desses produtos sempre ficam aqui na descrição Então, você pode acessar e conferir mais detalhes Ok? Abraço! Tchau, tchau! Tchau!